Ela não te perturba, não dá mais estresse E tá toda feliz, mas cuidado parceiro, tá aí o perigo Ela agora é a matriz, já não é mais filial Fica ligado porque Essa mina, essa gás se abençoa intensa E se der um perdido ela vai perceber Nosso crime nunca é perfeito Não compensa e não é direito Se o boado se espalha, o malandro demais se atrapalha Pinto ou sujeira Morreu o assunto, olha quem tá vindo aí Pinto ou sujeira Tá de lá antenado e vem pra conferir Pinto ou sujeira Morreu o assunto, olha quem tá vindo aí Pinto ou sujeira Tá de lá antenado e vem pra conferir Pinto ou sujeira É uma bomba, é lógico, cuidado Ela pode explodir Quando amante se torna a primeira Não quer dividir Se liga aí Ela não te perturba, não dá mais estresse E tá toda feliz Pinto ou sujeira Morreu o assunto, olha quem tá vindo aí Ela agora é a matriz, já não é mais filial Fica ligado porque E se der um perdido ela vai perceber E se der um perdido ela vai perceber Nosso crime nunca é perfeito Não compensa e não é direito Se o boado se espalha, o malandro demais se atrapalha Pinto ou sujeira Morreu o assunto, olha quem tá vindo aí Pinto ou sujeira Tá de lá antenado e vem pra conferir Pinto ou sujeira É uma bomba, é lógico, cuidado Ela pode explodir Quando amante se torna a primeira Não quer dividir Pinto ou sujeira Morreu o assunto, olha quem tá vindo aí Pinto ou sujeira Tá de lá antenado e vem pra conferir Pinto ou sujeira É uma bomba, é lógico, cuidado Ela pode... Quando amante se torna a primeira Não quer dividir Pinto ou sujeira Morreu o assunto, olha quem tá vindo aí Pinto ou sujeira Tá de lá antenado e vem pra conferir Pinto ou sujeira É uma bomba, é lógico, cuidado Ela pode explodir Quando amante se torna a primeira Não quer dividir nunca mais Quando se torna a primeira, meu irmão Pinto ou sujeira Vamos que vamos